Fala galera do trade esportivo, tudo bom? Aqui quem está falando é a Demilson Vou fazer um videozinho hoje Para quem está iniciando, para quem está realmente engatinhando no mundo do trade esportivo Porque muitas pessoas vêm me mandando mensagens, me mandando e-mails, perguntando Fazendo várias perguntas que para a gente que já está no mercado, já está nesse ramo há mais tempo Para a gente é normal, mas tem algumas nomenclaturas, algumas expressões que a gente usa Que as pessoas não sabem, as vezes a pessoa não sabe o que é um BEC, o que é um LEI O que é um LTD, um BTS Então hoje eu vou fazer um videozinho bem para aquelas pessoas que estão realmente iniciando Que estão meio perdidas aqui como mexer no site, eu vou explicar algumas coisas Beleza galera? Antes de começar eu quero agradecer a todas as mensagens de incentivos, de apoio, de agradecimento Que as pessoas vêm me dando, vêm mandando no e-mail, nos meus vídeos que eu tenho no YouTube No canal Aqui eu tenho a nossa página, o grupo no Facebook Quem quiser eu vou deixar o link aí na descrição depois Aí é só pedir para participar do grupo, que eu vou estar aceitando, beleza? Então, aqui é a galera onde eu coloco alguns tips para o pessoal fazer algumas entradas Eu bato papo com a galera, respondo na medida do possível Beleza galera? Então é isso, é só acessar aí, eu vou deixar o link na descrição que eu vou estar aceitando vocês E aí a gente pode ter um contato mais próximo Já adianto que eu não dou nenhum tipo de consultoria Entendeu? Eu posto ali algumas entradas que eu vou fazer Respondo uma ou outra pergunta que a pessoa me faz no privado Ou põe exposto lá para todo mundo Beleza? Mas eu não faço nenhum tipo de consultoria e tal A pessoa começa a me fazer alguns tipos de perguntas Então eu me vejo na obrigação de futuramente fazer algum vídeo Referente àquela situação que ele está me passando O vídeo de hoje talvez ele vai ficar um pouco longo Porque eu vou explicar algumas coisas bem simples para a gente que já está no trader há mais tempo Mas que é complicado para quem está iniciando Quando eu iniciei, ninguém, eu não achava um vídeo falando sobre essas coisas Então eu tive que quebrar muito a cabeça Então eu sei que esse vídeo aqui talvez vai ajudar bastante pessoas E espero que ajude você na sua caminhada Beleza? Também tem o meu blog Eu quase não faço nada Mas aqui tem algumas postagens que podem ajudar vocês a tirar algumas dúvidas Também vou deixar o link aí na descrição Para quem quiser acessar o blog Beleza? Para quem ainda vai iniciar na Betfair que não tem nenhuma conta É só clicar aqui nesse link aqui Aposte 30, receba 30 Eu tenho um vídeo no meu canal explicando sobre essa promoção da Betfair Então é bom vocês darem uma olhadinha lá Que explica como é que vocês vão fazer o cadastro Como é que vocês vão fazer o pagamento Beleza galera? Aí vocês clicam aqui e vão lá Ganham a promoção E leiam os termos Da promoção lá Para vocês não perderem ela de bobeira Beleza? Tem algumas coisas interessantes aqui no blog Vocês podem estar olhando Vou deixar o link também para vocês Ok? Então vamos lá partir para o que interessa Vamos fechar aqui Depois que você se cadastrar E fazer seu login No site da Betfair Provavelmente vai aparecer dessa forma aqui Ok? Então O que eu vou falar? Aqui já aparecem alguns jogos em destaques Que vão acontecer hoje Talvez amanhã Entenderam? Aqui do lado É onde aparece O que a gente chama De mercado O que é mercado? Mercado É qualquer local onde você vai fazer a aposta Seja ela em probabilidade Eu vou explicar mais para frente Seja ela no mercado de over Seja ela no mercado De BTS Entendeu? Então aqui tem vários tipos de esportes Eu particularmente Eu trabalho mais com o futebol Você pode clicar aqui Está vendo? Em futebol Não clicou não Vou tentar de novo Você pode clicar aqui Em futebol Está vendo? Aí ele vai mudar Aí vai te dar alguns países Se você clicar aqui embaixo Aqui ó Todo futebol Se você clicar aqui embaixo Em todo futebol Meu computador está travando Mas eu vou Vamos lá Vamos conseguir fazer o vídeo sim Tranquilo Se você clicar aqui em todo futebol Ele vai te dar Todas as opções de futebol que tem Está vendo? Todos os países Aí você escolhe o país Que você quer trabalhar Ok? E acha o jogo que você vai poder trabalhar nele Aqui em ao vivo São jogos que estão acontecendo de momento Você clica Ele vai te redirecionar Para aquele momento lá Está vendo aqui em cima? Aqui em cima vai aparecer todos Então tem futebol Tem tênis Tem o que estiver acontecendo Naquele exato momento Vai estar aparecendo Como a gente vai trabalhar especificamente com futebol Aí vocês clicam aqui Em futebol Entendeu? Realmente a minha internet está muito lenta Ou é algum problema no computador Mas vamos lá Vamos fazer o videozinho aí Que vai ficar chovo Vai ajudar bastante a galera que está iniciando Então vocês clicam em futebol Ele vai mudar para a página do dia Vai colocar os jogos que já estão acontecendo naquele momento E os jogos que ainda vão acontecer Está vendo aqui? Aqui são os jogos que ainda vão acontecer Eles colocam na sequência Porque eu já deixei configurado assim Está vendo? Ver por data e ver por probabilidade Então ele já coloca na sequência Os próximos jogos que vão acontecer Beleza? Vamos clicar aí num jogo qualquer Que tenha um... Aqui, esse aqui Vamos clicar nesse aqui mesmo É um jogo lá do Egito Se eu não estou enganado É isso mesmo Do Egito Dá para ver aqui do ladinho aqui Beleza? Então, aqui Vai aparecer vários mercados Para vocês De cara Deixa eu... Que vai aparecer dessa forma aqui Beleza? Como o jogo não começou Então A stream aqui ainda não está liberada Da Betfair Beleza? Então aqui são vários mercados O principal mercado Que a maioria das pessoas trabalham É o mercado de probabilidade Entendeu? Aqui Você escolhe Em qual time Que você vai jogar Esse lado azul aqui A gente chama de Beck O que é Beck? Eu anotei aqui Beck é uma expressão em inglês Que... Que quando... Que quer dizer Que você vai fazer aposta Alguma coisa a favor Você vai fazer Beck a favor Então Aqui está explicando Que você vai fazer Apostar a favor De algum acontecimento No caso aqui O lado azul Toda vez Aonde você clicar Aqui Você está clicando em Beck Beleza? Se você apostar aqui Você vai estar apostando A favor Do Petrojet Você está dizendo que O Petrojet Vai ganhar o jogo Beleza? Então Se você clicar aqui Ele vai aparecer A janelinha aqui do lado Ok? Vamos supor Que se você fosse Apostar 100 dólares Está vendo aqui Seu retorno potencial É de 53 Está vendo aqui Se o Petrojet Ganhar o jogo Ao final do jogo Você ganha 53 dólares Eles devolvem Os 100 dólares Que você apostou E... E você ainda lucra 53 A Betfair Tem aí um Um desconto aí De 6,5% Uma taxa Que ela cobra Então deve cair um pouco Esse valor aqui Se der O Alnacer Ou se der Empate Aí você perde Entendeu? E assim Em todas as apostas Beck Né? Se você apostar Que o Alnacer Vai ganhar o jogo Ele está pagando 9 Se você apostar 100 dólares Entendeu? E ele ganhar Você ganha 800 dólares Mas é... As zebras Podem acontecer No caso aqui O Alnacer É a zebra Né? Se você quiser arriscar Mas a gente Não indica Nesse caso Beleza? E a mesma coisa No empate Se você clicar aqui Back ao empate Né? Se for apostar 100 dólares O seu lucro potencial É de 300 Porém Se qualquer um Dos dois times Ganhar Você perde Seus 100 dólares Que você investiu Beleza? Agora vamos falar De aposta lei Lei É o termo em inglês Que a gente usa Para dizer que você está indo Contra alguma coisa Né? As pessoas muito falavam Vou fazer uma aposta Lei A time A Lei a time B Entendeu? Então vamos supor Que você vai fazer Uma aposta lei Ao Petrojet Né? Você vai clicar aqui Você vai ver Que vamos supor Que você vai Que você quer ganhar 100 dólares A sua responsabilidade É de 56 O que significa isso? Que você está apostando 56 dólares Com a possibilidade Com a possibilidade De ganhar 100 E olha que interessante Quando você faz Uma aposta lei Você está apostando A favor de dois resultados Entendeu? Você está apostando Se der o Alnasser Você ganha E se der empate Você ganha Entendeu? Você só perde A sua aposta Se o Petrojet Ganhar o jogo É bem interessante Isso, né? É Como o Petrojet É O favorito Aqui Para a casa de aposta Né? Para a Betfair Para o mercado Para as pessoas Que estão apostando É Ele está pagando 53% Né? Então quando você Aposta contra A sua responsabilidade Aqui fica 56 Quer dizer Você está apostando 56 dólares Para ganhar 100 É muito bacana Isso E outra coisa É Muitas das vezes Vocês vão falar Assim Ah faz uma aposta A favor do tempo Faz uma aposta Contra o tempo Né? Ah eu prefiro Apostar a favor do tempo Isso aqui É uma aposta A favor do tempo Né? Quando você aposta Contra Esse resultado Você está apostando Contra Então conforme Vai Vai desenrolando O jogo Né? O jogo vai passando Vai passando Chega aos 30 minutos O O Petrojet Não está ganhando O jogo A tendência É essa odd Aqui Ela ir subindo Ela está em 56 Aí vai passando Vai passando Ela sobe Para 57 Vai passando Ela sobe Para 58 E assim Conforme vai passando O tempo Você vai tendo Lucro Entendeu? Então apostas Back São apostas A favor do tempo As únicas Aposta Back Que é Que são a favor Do tempo É a de empate Né? Que conforme vai passando O tempo E nenhum dos dois times Está ganhando No jogo A tendência É essa odd Vim caindo E aí conforme vai passando O tempo Você vai lucrando E É A do resultado Correto Né? A do resultado Correto Quando você aposta A favor Por exemplo Aqui Deixa eu ver Se já tem aqui embaixo Que fica mais fácil Aí Está aqui Se você apostar A favor do 0 a 0 Por exemplo Né? E conforme vai passando O tempo Não vai saindo Gol Você vai tendo lucro Entendeu? Isso é uma aposta A favor do tempo Você também pode Por exemplo Ah o Petrojet É É É É o favorito Então eu vou apostar Contra o Alnace Que eu vou ter dois resultados Porém a odd dele É muito alta Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês Aqui Você vai fazer uma aposta contra Você quer ter um lucro potencial De 100 dólares A sua responsabilidade Você tem que ter 860 dólares No seu saldo Pra você fazer Esse tipo de aposta Então a responsabilidade É muito alta Se você der um azar E a zebra Fazer um golzinho Você vai ter um prejuízo Bem alto Entendeu? Então com odds muito altas Assim a gente não Não indica a pessoa A fazer Uma entrada Lei Porque é muito alta A responsabilidade Então o risco é grande Dá um azar da zebra Fazer um gol Ou você fecha Ou você fecha lá Com o seu prejuízo Assume o seu red O seu prejuízo Red significa prejuízo Ou você mantém Sua posição E fica torcendo O petrojet O petrojet Virar o jogo E assim você ter lucro Então não é uma aposta De valor Que a gente fala De se fazer Eu fiz uma colinha aqui Pra me estar explicando Pra vocês mais alguma coisa Eu já falei do Beck Já falei do Lay E o Laydedraw Que é o LTD Que a gente usa Muita gente fala O que que significa É a aposta Contra o empate É uma aposta Nada mais É uma aposta Lay Laydedraw É uma aposta Contra o empate Então Se você for fazer Uma aposta Contra o empate Você está apostando Que um dos dois times Vai ganhar o jogo A sua responsabilidade Aqui no caso Vai ficar bem alta Porque O mercado acredita Que não vai acontecer Empate nesse jogo Acredita que o petrojet Vai ganhar Então está aqui Se você for contra o empate Você vai estar apostando 320 dólares Pra poder lucrar 100 Entendeu Então é basicamente isso Uma outra coisa Aqui Vamos lá Outro mercado Que a gente usa É o BTS Ou o BTTS Quer dizer Que ambas equipes Marcam Esse mercado Ele fica aqui do lado Está vendo Aqui tem vários mercados Que vão acontecer Nesse jogo Tem o Over 0.5 O Over 1.5 Que eu também vou falar Sobre eles Esse aqui O BTS Às vezes está Em pronúncio em inglês Que eu não sei Como é que pronuncia Mas Você colocando Em português De Portugal Você muda aqui Nessa bandeirinha Normalmente Ele vai estar aqui Escrito assim Marcarão Duas equipes Beleza Aí você clica aqui Ele vai mudar Aqui Está vendo Esse aqui É o mercado De marcarão Duas equipes Aí você aposta Sim Marcarão As duas equipes Não Marcarão Duas equipes Entendeu Esse aqui Aposta a favor Simples assim Você pode fazer O lei Também Se você quiser Da forma que eu expliquei Se você não entendeu Como é que funciona O lei Volta lá O vídeo Assiste de novo Que eu tenho certeza Que você vai conseguir entender Então é isso aqui Esse aqui é o mercado Do BTS Aqui do lado Gente Estão todos os mercados Referente a esse jogo Beleza Todos os mercados Eu vou falar aqui Vou seguir aqui Minha colinha É Odd Muita gente Fala A odd Está 1.5 A odd Está 2.1 Entendeu A odd É É É o que define O valor Lá na casa De aposta Entendeu Então Eu vou explicar Para vocês Aqui Isso aqui É a odd Por exemplo Vamos voltar No mercado De probabilidade Para me explicar Para vocês A odd Por exemplo O O O Petrojet Aqui Ele é o favorito Né Então A odd Dele Está 1.53 O que Que isso Significa Significa Vamos lá Você vai pegar Aqui Vou pegar A calculadora Rapidinho Aqui Você vai pegar 100 E vai dividir Por 1.53 Quer dizer Que ele tem 65% De chance De ganhar O jogo Entendeu Então Isso quer dizer A odd Aqui Que ele tem 65% De chance De ganhar O jogo E se você Fizer Uma aposta Vamos arredondar Aqui De 100 dólares Né Você vai Estar ganhando 53% Entendeu Conseguiram Pegar isso Se não Vocês Voltem Lá E Podem Podem Olhar De novo Que vocês Vão entender É bem Simples Entendeu Por exemplo Aqui Esse mercado Aqui Do intervalo Está vendo Esse mercado Do intervalo Quer dizer Que é referente Ao que vai acontecer Do minuto 0 Ao minuto 45 Né Aqui A odd do Petrojet Para ele Estar chegando Ao final Dos 45 minutos No primeiro tempo E ele terminar Ganhando o jogo É de 2.16 Aí como é que a gente Sabe A porcentagem disso Da mesma forma Que eu falei lá Você vai pegar 100 Dividir Por 2.16 A possibilidade Dessa Situação Acontecer É de 46% Vocês viram Que caíram Que caiu Porque aqui É no final do jogo É os dois tempos No final da partida Ele está ganhando o jogo Aqui É só No meio tempo É só no primeiro tempo Então caiu Para 46% Mas mesmo assim Ele ainda é o favorito Para estar Ganhando Ao final do primeiro tempo Entendeu Muita gente Faz bastante dinheiro Só no mercado Do primeiro tempo Então vamos lá Punter Vocês vão ouvir Muitas essas expressões Também Punter É aquela pessoa Que faz a aposta E deixa ela até o final Entendeu Você vem aqui Faz a sua análise Que eu vou mostrar Para vocês Aliás Eu tenho um vídeo No canal Mostrando Como é que eu faço As minhas análises Então vocês procurem Lá Que vocês vão achar É bem interessante Vai ajudar Bastante vocês Beleza Por exemplo Se você fez a sua análise E achou que o Petrojet Vai ganhar o jogo Você vai Colocar seu dinheiro Aqui Vai clicar Não O Petrojet Vai ganhar Vai fazer sua aposta De 100 dólares E vai deixar Até o jogo acabar Esse é o aposta Esse é o aposta Do Punter Beleza Já vou adiantar Aqui É Aí Vocês vão ouvir Falar também De trading Aquelas pessoas Que fazem trade O que significa isso São aquelas pessoas Que Que fazem Entradas E saem do mercado No caso A gente chama De scalping A pessoa Entra Numa odd Qualquer Por exemplo Você faz um lei Que você vai estar A favor do tempo Conforme vai passando O tempo E não vai acontecendo Aquela situação O Petrojet Não ganha o jogo Você vai tendo lucro Então muitas pessoas Fazem trading Dessa forma Eles vão pegando Pequenas variações Da odd Normalmente é mais No segundo tempo Eu estou mostrando Aqui para vocês Mas normalmente Isso é feito mais No segundo tempo Eu também tenho um vídeo No meu canal Que explica um pouco Sobre isso Vocês podem procurar lá Que vocês vão achar Você vai entrar aqui E conforme vai passando O tempo Essa odd aqui Vai subindo E a tendência É você ter lucro Então o trading Ele faz isso Ele entra aqui A favor Contra o Petrojet Aí deixa lá Vai passando Dois Três Cinco minutos Aí ele sai do mercado Entendeu Ele fecha a operação Faz cash out Depois Ele vê que o tempo O jogo Deu uma mornada De novo Ele vem cá Faz A mesma operação De novo Deixa lá Aí vamos supor Que ele entrou aqui A odd está 1,56 Ele entrou Com 100 dólares Entrou com 100 dólares Aí beleza Entrou Passou 5 minutos Essa odd subiu Para 1,59 Ele ganhou 3 tickets Ele pega e sai Do mercado Aí depois Passou um tempinho Ele viu que o jogo Está amarrado A odd está aí A 1,65 Mais ou menos Ele vai Ele vai Entra de novo Ele vai e entra de novo Deixa lá mais uns 2,3 minutos Assistindo o jogo Para ver se não está acontecendo Nenhum ataque perigoso Do Petrojet Aí ele deixa mais uns 2,3 minutos A odd sobe para 1,70 Aí ele vai e fecha a operação Com mais um pouquinho de lucro Ele vai fazendo durante o jogo E vai tendo seu lucro O scalping É o que a maioria dos trades usa Eu uso bastante Mais no segundo tempo Eu também faço apostas punter Mas basicamente em over No meu vídeo lá Que eu falei para vocês Eu explico como é que eu faço Minha análise Como é que eu faço minhas apostas E costumo deixar até o final Vamos lá Vamos continuar Stake Stake é o valor que você aposta É como eu expliquei aqui Você pega A odd aqui Está em 1,58 Aí você Vamos supor que você tem um saldo aqui De mil dólares E aí você faz uma stake E você vem cá e planta uma stake De 100 dólares Isso é stake É o valor que você aposta Entendeu? É bem simples assim Não tem dor de cabeça É tranquilo Beleza galera Vamos ver mais o que eu tenho aqui Tick eu já falei Que é a variação da odd Dutting Dutting Eu também tenho um vídeo no meu canal Que explica como é que faz Dutting Muita gente usa para fazer Alavancagem de banca O que acontece É você aposta em vários jogos Diferentes Você faz apostas em vários jogos Diferentes E você coloca uma stake Pequena lá De 1 dólar 2 dólares E você pode ter um lucro potencial Bem alto Procurem lá o vídeo No meu canal Que fala sobre múltiplas Que eu vou estar explicando Para vocês lá direitinho Como é que funciona isso Freebet Freebet É o seguinte Como é que eu vou explicar aqui Vamos supor Você fez uma entrada aqui Contra Entendeu Você fez uma entrada contra aqui 100 dólares A 1 e 61 Aí foi passando o tempo Foi passando o tempo Não aconteceu o gol Essa odd aqui do lado Ela vai aumentando Beleza galera Aí o que que acontece Vamos supor Aí você vai E faz a mesma aposta Vamos supor que essa odd aqui Aumentou Aqui ó A 1 e 62 Tá vendo Então ela ultrapassou O lei aqui que eu fiz Né É mais ou menos isso Você vai fazer É a entrada aqui A 1 e 60 Aí vai passando o tempo Quando chegar em 1 e 62 Você faz o cash out Entendeu Aí você tem uma freebet Porque ó Você Se der o Petrojet Você lucra Né E se der ao Nasser Um empate Você não perde nada Entendeu Você fez o investimento Conforme Por exemplo Se você entrou aqui A 1 e 61 E deixou lá E chegou a 1 e 62 1 e 65 Conforme for passando Aí depois Quando você fizer o cash out A casa de aposta Aqui no caso A Betfair Ela já faz Esse Esse Toda essa matemática Para você E aí você Faz uma aposta Grátis Praticamente Que a gente chama Né Você lucra aqui Com o 4 É O Petrojet Se ele ganhar o jogo Você lucra Mas se der os outros Dois resultados Não tem problema Que você não Não perdeu A sua entrada Beleza É É meio complicado Mesmo de entender Mas conforme Vocês vão fazendo Vocês vão entendendo melhor Beleza galera Não tem dificuldade Vamos lá Continuando aqui É Vamos ver aqui agora Delay Delay É o atraso Do que está acontecendo Tipo você está assistindo Na TV Ou na stream É É sempre tem um atraso Por exemplo Aqui tem a stream Da Betfair Aí vai estar passando O jogo Né Ali Ataque para um lado Ataque para o outro E de repente Na TV Ou numa outra stream Que você estiver Usando A maioria das pessoas Usam a stream Da William Hill A diferença Está em torno De 3 5 segundos É o aceitável Tá gente Porque já é uma eternidade Então Vocês tem que procurar O A stream Com o menor delay possível Tem também O da Bet365 Que é muito bom Também A gente usa bastante Basicamente As pessoas usam isso Mais para fazer Scalping Tá Então Quando você está fazendo Scalping Você tem que ter Uma stream Que não tem muito delay Porque senão Você 7 10 segundos De repente Você está assistindo Uma coisa E já aconteceu Outra Há muito tempo Que 10 segundos No futebol É uma eternidade Então Pode já ter acontecido Um gol Uma falta perigosa E você não viu E acaba ficando Para trás Das outras pessoas No mercado Então Se você for fazer Scalping É importante Que você tenha Uma stream Boa Uma internet boa Uma velocidade boa Para você poder Entrar e sair O quanto antes No mercado Bem tranquilo Isso O edge É quando você Faz cash out Divide o lucro Entre os mercados É bem simples Isso Liquidez É a quantidade De dinheiro Que tem naquela partida Quando você vai Fazer scalping É importante Você procurar Jogos que tenham Bastante liquidez É aqui Mostra nesse Quadradinho Aqui Entendeu Esse jogo Esse jogo Praticamente Não tem liquidez Nenhuma Jogos com Boa liquidez Assim De 100 mil dólares Para cima Pelo menos Né Então nos grandes Campeonatos Da Europa Em alguns jogos Aqui do campeonato Brasileiro Da Libertadores E tal Você vai encontrar Jogos com boas liquidez Isso não quer dizer Que num jogo Assim que não tenha Muito dinheiro Entrando nele Que você não possa apostar Desde que tenha alguém Que faça uma aposta Contra a sua Beleza Tranquilo Né É Você pode fazer Só não recomendamos Você fazer scalping Né Em jogos com pouca liquidez É Scalping É importante Você fazer Com jogos Que tem acima De 100 mil dólares Pelo menos Né Porque senão Você entra num jogo Que não tem dinheiro Você vai ter dificuldade Para sair do mercado Né Não quer dizer Que você não vai conseguir Mas você vai ter que Tentar umas duas Três vezes Para sair do mercado E de repente Enquanto você está Tentando sair do mercado Acontece um gol Uma expulsão E aí você acaba Tendo prejuízo Beleza É Green Né A expressão que a gente Usa para quando você ganha Por exemplo Nesse jogo aqui Começa o jogo Os times estão se atacando Lá e cá Lá e cá Aí você resolve Fazer um investimento No over um e-mail Que está aqui Né Que eu já vou falar O que é over Mas pelo que vocês estão vendo Aqui ó Over significa mais Under significa menos Aí você quer fazer Uma entrada over Você vai aqui apostar Que vai sair dois gols No jogo Né Pelo menos dois gols Aí você fez a entrada Você acabou de fazer a entrada Vamos supor Você colocou cem dólares Acabou de fazer a entrada Dois minutos depois Puf Saiu um gol De qualquer um dos dois times Né Não importa Aí o seu lucro potencial Aqui é 44 Essa odd aqui Que está em 1 e 44 Ela vai cair Para 1 e 8 1 e 10 Mais ou menos Isso quer dizer Que você ganhou E nada nada Uns 30% Do seu investimento Aí você vem aqui E puf Fecha Dá cash out E você já teve Seu green Né E hedge Né Estava escrito aqui Embaixo Hedge É quando você perde A sua aposta Né Por exemplo Você faz qualquer Entrada Que você aposta No Petrojet Vai ganhar De repente Outro time ganha Você tomou um hedge Simples assim Beleza A win Né Quando você pega Todo o seu montante Todo o seu saldo Né Muitos Muitos traders Novatos aí Eles tomam prejuízo Por causa disso Né Ele por exemplo Está fazendo um jogo Fez um investimento Lá no over 1 e meio Né Que vai sair dois gols No jogo Aí não acontece Não sai os dois gols Aí ele fica de cabeça quente Já parte pro próximo jogo Pô Tem que recuperar tudo Porque Eu tomei um hedge No jogo passado Aí pega Tá lá com 50 dólares Ainda Pra fazer investimento Aí vai Joga Pega os 50 dólares E joga Porra Vou jogar aqui no Barcelona Que ele vai ganhar Zebras Acontecem Aí dá um azar O Barcelona perde Pronto O rapaz A pessoa que fez Esse investimento Toma o segundo hedge Porque estava de cabeça quente Porque não teve controle emocional E aí fica Desgostoso da vida E não E não entra mais No trade esportivo Então galera Nunca faça investimento Ao win Tá Você tomou um hedge Faz parte Aceita ele Parte pro próximo jogo Devagar Dois, três jogos Você recupera aquela perca E depois Mais pra frente Você já vai estar Tendo lucro de novo Tá Não façam apostas Ao win Porque vocês vão Quebrar sua banca Muita gente quebra a banca Por causa disso Então aposta over E aposta under Eu já estava falando No site lá É aposta mais Ou menos Tá aqui Deixa eu colocar aqui No over 0.5 Só pra explicar Pra vocês Aqui ó Se você fizer uma aposta over Você está apostando Que mais Over 0.5 Quer dizer que vai acontecer Pelo menos um gol Na partida Entendeu Então você vai fazer Esse investimento Eu sou a favor Que vai sair pelo menos um gol Aqui está pagando 10% É um É uma porcentagem boa Né Se você colocar 100 dólares Você vai estar ganhando 10 dólares Que vai sair um gol E provavelmente Vai sair um gol Nesse joguinho aqui Beleza É Mas se a Não, não vai sair Você pode Você tem duas opções Você pode apostar aqui Que não vai sair um gol Né Menos No caso Under Que a gente fala Under 0.5 Então você pode apostar aqui Que vai sair Que não vai acontecer um gol Que o jogo vai ficar 0 a 0 Ou você pode aqui E fazer um lay Ao over 0.5 Né Que vai dar no mesmo De você apostar no under Beleza galera As nomenclaturas São essas Quem tiver alguma dúvida Volta o vídeo Assiste de novo Que vocês vão Vão se entender Eu já falei Que eu tenho um vídeo Explicando como é que eu faço As minhas análises Então vocês procuram lá Que vocês vão Vão achar Né No meu canal Eu falei também Que eu tenho um vídeo Falando sobre múltiplas Né Explicando como é que faz as múltiplas Então vocês podem procurar lá Que vocês também vão achar Então galera É isso Basicamente a gente Trabalha no intercâmbio A múltiplas A gente faz aqui No spotbook Que lá no meu site Eu tenho um vídeo Que No meu canal Desculpa Eu tenho um vídeo Que explica sobre isso Beleza Quem tiver alguma dúvida Pode me perguntar Que se eu souber Eu vou estar respondendo Com o maior prazer Ok É Lembrem de curtir o canal Né Deixem aí seus comentários Podem ir lá No grupo Do 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 facebook Que eu vou deixar o link Aí na descrição Pode pedir pra participar Que eu vou estar aceitando Tá Eu não cobro nada Gente É De ninguém Eu não faço nenhum tipo de curso Não pretendo fazer Nenhum curso aí Pra vender Nem nada Eu não vendo as minhas tips Né Eu coloco lá Minhas Algumas dicas Algumas entradas Que eu vou fazer Totalmente gratuito Claro Se alguém chegar pra mim Ah Demilson Pô Tô querendo te Te dar uma gratificação aí Porque você tá ajudando E tal Pô Eu vou passar o meu e-mail Da Neteller Minha conta bancária Aí pra pessoa fazer o depósito Com o maior prazer Né Que eu recebo Eu recebo as coisas Que o universo Manda pra mim Então Então eu não tô cobrando Nada pra isso Mas Se caso algum dia Alguém quiser fazer Alguma doação Eu aceito Com o maior prazer Beleza galera No mais É só isso Espero que eu possa ajudar A todos aí Com esse vídeo E qualquer dúvida É só perguntar Que eu vou estar respondendo Na medida do possível Beleza Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima